Oi pessoal! Começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Pernambucanas pela sessão de roupas com muita novidade. Já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo novo e vamos ao vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau. 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 Então é isso, meus amores, esse foi o nosso tour de hoje. Se você gostou, já deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigada, um beijo e fiquem com Deus.